Música Quem frequenta o campus da Universidade Federal de Santa Maria nota que várias obras estão em andamento. São em torno de 35 novas edificações. Através de uma série de programas aqui na TV Campus, você tem a oportunidade de conhecer os novos espaços e suas finalidades. Nesta edição, você acompanha as obras do Laboratório de Danos de Pragas e Doenças, do Núcleo de Estudos em Solos e Água na Agricultura Familiar e da ampliação do Centro de Tecnologia. A construção do Laboratório de Danos de Pragas e Doenças iniciou no dia 13 de junho de 2011. Vinculada ao Centro de Ciências Rurais, o objetivo é promover espaço para pesquisa na área de desenvolvimento de pesticidas. Os responsáveis pela obra são o arquiteto Janine Mello e o engenheiro Fabrício Zamberlan. Então, esse laboratório, ele tem uma área bem reduzida, ele vai ter um uso bem específico, porque ele é o local onde vai se trabalhar com pesquisas de novos pesticidas. Então, o acesso vai ser muito restrito, só pessoal autorizado. Então, ele é bem compacto, só com banheiro, chuveiro, laboratório e uma salinha de depósito de materiais. Tudo bem controlado. E vai ser próximo a um segundo prédio, que também vai tratar desse tema de pragas. Então, eles vão formar no futuro um conjunto, um próximo do outro. Sendo que este primeiro que está sendo feito, ele também está sendo feito mais longe dos outros prédios, pela questão da segurança mesmo. Então, depois vai ser feito todo um sistema de tratamento dos resíduos ali, porque essa área de pesquisa é bem perigosa. A construção de 63 metros quadrados é executada pela empresa Quitel Engenharia e Construção Limitada. O recurso é financiado pelo FINEP, financiadora de estudos e projetos. O prédio do Núcleo de Estudos em Solos e Água na Agricultura Familiar pertence ao Centro de Ciências Rurais. A obra de 653 metros quadrados iniciou no dia 18 de janeiro de 2010. O objetivo do prédio do Nessaf é de apoiar as atividades de extensão e ensino ligadas à agricultura familiar da UFSM. Além do curso de graduação tecnológica em agricultura familiar e sustentabilidade e o curso de especialização em residência agrária. A realização do projeto arquitetônico ficou a cargo da equipe técnica da Proinfra. A execução da obra é de responsabilidade da empresa Quitel Engenharia e Construção Limitada. E sua fiscalização é feita pelo engenheiro Fabrício Zamberlan. Sobre o prédio do Nessaf já está pronto internamente. Agora só falta a parte externa de estacionamento, só que não está dando por causa do tempo. Fica dois, três dias com um tempo bom. O novo local abrangerá um vasto público, como professores e alunos envolvidos nas atividades de extensão e ensino. Além de membros das entidades parceiras do núcleo. O orçamento total da obra provém de recursos orçamentários. A ampliação do Centro de Tecnologia visa atender aos professores e alunos do CT. Com a construção de salas de aulas, auditório e ampliação da biblioteca setorial. A obra de 3.083 metros quadrados iniciou no dia 5 de janeiro de 2010 e é executada pela construtora Desanco Limitada. Douglas Garcês Nunes é o engenheiro responsável pela sua fiscalização. E o arquiteto Alessandro Nunes Diesel foi quem elaborou o projeto. A ampliação do CT foi mais uma demanda do Reúne. O centro necessitava de salas de aulas, várias salas de aulas e salas para professores. Quase 60 professores que a gente vai dar espaço para eles lá. Em salas grandes, que são para 50 alunos. Também consta ali o auditório, que é para 330 pessoas, mais de 300 pessoas, que significa três vezes mais do que o auditório lá do CT tem, que é o pércio, que fica em torno de 100 pessoas. E mais espaço da biblioteca, que fica embaixo. Um espaço que, se bem utilizado, vai ficar melhor do que o espaço que é improvisado hoje ali no CT, para a biblioteca setorial. Assim, o que ele se diferencia... Tem todo um estudo da incidência solar sobre o prédio. Então, como o sol vai atingir as fachadas, Então, ele está localizado no sentido norte-sul. O norte, passando o sol no movimento aparente, acompanha toda a fachada norte e a sul, menos. Em poucas épocas do ano, há alguma incidência do sol na fachada sul. Então, a gente optou por colocar as salas de aulas, mas no sul, aproveitando a luz natural. E as do norte, colocamos mais as salas de professores, que têm um estado um pouco menor e são salas um pouco menores também. Então, a gente usou nas fachadas todos aqueles elementos de projeção, que vão servir como uma cortina fora da edificação, que barra o sol antes do sol entrar na edificação. Isso é um... Na verdade, deveria ser praxe, né? Todos esses estudos a gente tem... Para todos os prédios, isso tem que ser norma, tem que ser feito, né? Alguns prédios antigos a gente sofre com o fato de não ter sido bem colocado, essas questões da incidência solar. Também há a questão de se iluminar bem os corredores, né? É uma questão de sustentabilidade, né? De se economizar a luz, né? Então, temos... Os corredores foram melhores iluminados, como as janelas que dão das salas para o corredor. Você se aproveita a luz que vem de dentro da sala. Então, nós temos um corredor que é bem melhor iluminado, que vai economizar a energia, né? E que dá uma sensação bem mais agradável de quem passa ali, não é um corredor escuro. Colocamos algumas zanitais no último pavimento também, que estiver ali, de dia não se precisa usar a luz ali, né? Pode estar desligado tudo, só à noite. O recurso financeiro da obra provém do Reúno. Sous-titrage Société Radio-Canada